Vamos velejar num barco de papel Em um aquário de água pura doce feito mel Vamos fazer do nosso amor um sonho e magia Vem, 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 vem Morar numa casinha feita de algodão No barulho do mar vamos fazer uma canção A usar em vez da terra pra dar a madrinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se quiser amar, viver, sonhar e se aventurar Eu vou te abraçar, cobrir teu corpo igual onda do mar Acorda com um beijo e serenata de vinte passarinhos E viver pra sempre se amando até ficar velhinho Vem correndo, vem Vem, 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 vai Vamos velejar num barco de papel Em um aquário de água pura doce feito mel Vamos fazer do nosso amor um sonho e magia Vem, 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 vem Morar numa casinha feita de algodão No barulho do mar vamos fazer uma canção A usar em vez da terra pra dar a madrinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se quiser amar, viver, sonhar e se aventurar Eu vou te abraçar, cobrir teu corpo igual onda no mar Acorda com um beijo e serenata de vinte passarinhos E viver pra sempre se amando até ficar velhinho Vem correndo, vem Vem, 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 vem Eita, coisa boa pra dançar novo sol Vai lá pra ela